Pra tocar em todos os paredões, essa machuca Vim pra te encontrar, dizer que sinto muito Que eu amo você e é muito adorável Tive que te encontrar, preciso de você Escolhi você Me conte seus segredos, me faça perguntas Vamos voltar como era o começo Correndo em círculos, sempre sorrindo Tudo que eu mais quero é viver contigo Ninguém disse que era fácil Mais difícil é viver longe de você Meu destino é pra sempre ao seu lado Ninguém vai mudar o que o pai escrever Vim pra te encontrar, dizer que sinto muito Que eu amo você e é muito adorável Tive que te encontrar, preciso de você Escolhi você Me conte seus segredos, me faça perguntas Vamos voltar como era no começo Correndo em círculos, sempre sorrindo Tudo que eu mais quero é viver contigo Ninguém disse que era fácil Ninguém disse que era fácil Mais difícil é viver longe de você Meu destino é pra sempre ao seu lado Meu destino é pra sempre ao seu lado Ninguém vai mudar o que o pai escreveu Ninguém disse que era fácil É um caô É um caô E Larissa Gomes Pra machucar os corações apaixonados E essa machuca de verdade Tamo junto caramba